Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger, a Adre, o Clark e a Amy, estamos hoje numa caçada noturna em busca dos Shines, a gente tem esperança ainda galera, liberar no mais um Shop It, foi liberado, agora temos os três Shines, mancado liberar o Shine agora, faltando dois dias para acabar, não é mesmo? Mas a gente vai numa caçada gigantesca, por quê? Porque a gente vai ter a caçada da Adre, para quem não sabe, a Adre mora praticamente no outro lado do país, do continente, então a gente vai demorar muito, então a chance de conseguir um Shine é muito grande, então a gente vai já ativar o nosso incenso, vai fazer a nossa mandiga, porque a gente tem que pegar três ainda hoje, ou pelo menos um vai? Mas antes de começar a caçada, é obviamente que a gente tem que recarregar, recarregar as nossas barriguinhas, recarregar as energias, recheando as barriguinhas, exatamente, deliciosamente, comendo, lanche, burger, porque depois dessa recarregada de energias, eu, Adre, um de nós quatro, Adre não, um de nós três, vai conseguir o Shine, Adre já pegou o dela, agora a gente tem que pegar o nosso, Estamos de volta, que nem uma vitrine, no meio da Santo Amaro, galera, vamos lá, hein, vários ceblais no radar, Shuppets e Duskulls, mas tem que dirigir que nem uma velha, dirija que nem uma velha, Adre, tem que dirigir devagar, dirija devagar, como não se houvesse amanhã, galera, é o seguinte, apareceu, a evolução do Shuppets, E tem mais três Shuppets, mas eu não vou poder pegar, porque o caminho anda, né, o caminho anda, né, o caminho anda, e pegamos pelo menos, imagina se fosse Shine, aí eu não montei a Shine antes, né, na evolução, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu Deus, é verdade, tem três, três Shuppets, primeiro, Segundo, para o carro e finge demência, segundo, ó meu Deus, o terceiro era no Plus, no incenso, é galera, nenhum deles, qual é a sua mandiga para pegar o Shine? Diz a lenda, se você der o Shine check, que é que nem eu estou fazendo, você não pega, tem pessoas que estão dizendo que joga pouco, pega também, eu só sei que eu estou azarado, eu só sei disso, qual é a sua teoria? A minha teoria é que eu sou azarado, e é isso aí, dois, três, e a Adre, a Adre não conta, galera, a Adre, ó, a Adre não conta, a Adre não conta, por quê? Vamos lá, galera, é oportunidade de Shine, Shuppets, o peixe artista, não, isso aqui do incenso, galera, o bom do incenso, você pode até quilômetros de distância, você pode pegar seu incenso, também não, galera, o que me conforta é que a Adre ainda não encontrou nenhum Shine também, É assim, ó, o Clark também pegou, não, jamais, 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 galera, vocês sabem que a gente está sempre junto, sabe o que vai acontecer, né? Eu vou acabar pegando o primeiro, vai vendo Galera, chegamos onde a Adre mora, sério, aqui é tão longe, mas tão longe, a gente está cansado já, já virou dois dias, que dá para pegar o Regional Taurus, vocês não têm uma noção de quanto que é longe que a gente está aqui, Mas, ó, temos mais notícias ainda, além do mais, estamos sem Pokébolas, galera, para vocês terem uma noção, estamos com duas, que é a Pokébola normal, duas Great Ball e 36 Ultra Ball, vamos ter que fazer um re-estoque para continuar essa caçada, não é mesmo? E galera, eu nunca mais vou onde a Adre mora, olha que aparece um Genga, oh my God, abacaxi, né? Abacaxi, obviamente, 40 candies, Ótimo, ótimo, galera, pelo menos um Gengar, né? Para alegrar a nossa noite, A gente está no estacionamento, apareceu um Gengar do nada, vamos ver o iV, vamos ver o iV, 40 candies, show de bola, e é uma porcaria, então mais duas candies para a conta, E vamos ver se tem mais alguma coisa? Hum, só um Drowze. É, galera, sem bolas, no fim do mundo, vambora. Para que fique registrado, é uma brincadeira, viu? Para os desavisados, a gente está zoando onde a demora, mas que é longe é. De volta, civilização, ovnis de 5. Vamos lá, galera. Galera, não vem shiny, não vem, ninguém aqui achou shiny, ninguém aqui achou shiny. Mais um ovnis, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, o que que era um Shuppet? Um Shuppet? Era um Shuppet. Mas não era nada. Nossa, não sai, é bacana. Galera, a gente está quase juntando 9 ovos de 10. E, 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 olha o celular, sei lá, agora, hein, é agora. Não, não, galera. Galera, eu estou tentando capturar o máximo que eu posso, mas as pokébolas estão escassas. Olha, um Carpe! Oh meu Deus, é shiny. Já pensou? Já pensou? Ah, ia ser muito sorprendido. Pega todos menos dos eventos, não é mesmo? Bom, agora a gente vai ter que restocar, olha só, está bom. Quase, 9 ovos de 10, galera. Show de bola, hein? Agora a gente vai restocar as pokébolas no lugar mais legal que a gente conhece. Filo Amadá. Mais uma vez, nossa caçada noturna não rolou, galera. Não encontramos nenhum shiny, infelizmente. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, vai acabar o evento amanhã. Temos menos de 24 horas para conseguir nosso shiny. Bom, além disso, o que eu estava fazendo? Eu estava juntando os ovos de 10 para a gente chocar todos para ganhar Double Candy, não é mesmo? Mas como vai faltar muito pouco para acabar o evento, é melhor a gente garantir para chocar antes que acabe do que perder o dobro de doces, né? Vamos colocar então todas as nossas ovos de 10 aqui nas super incubadoras e vamos chocar. Vamos ver se de repente a gente choca alguma coisa boa. De repente vai que a gente dá uma super sorte e encontra um Seblay shiny. É uma possibilidade, não é mesmo? E também nos ovinhos de 2 e de 5, já estão para chocar aqui, na verdade são 2 de 5. Também temos a opção de chocar um Shuppet, e olha só, já atualizou, um Shuppet ou um Duskull. Então, pode ser também que a gente choque, vai que, né? Vamos colocar só mais esse ovinho e bora lá, galera. Vamos procurar os Pokémon tipo fantasma durante o dia, que infelizmente não aparece tanto quanto à noite. Mas, a gente tem ainda também chance de encontrar um Shine. Vamos lá? Vamos lá, né? Que a sorte esteja nos ovos. Primeiro ovinho de 5. Duskull, Duskull, Duskull. O perduplo com queijo, galera. Caraca, que Pokémon ruim de chocar. Beleza. Próximo o... E tem um Shuppet aqui embaixo. Ah, e não chocou o outro ovo. Beleza. Eu achei que ia chocar os dois. Ai, meu Deus do céu, galera. Beleza, né? Não tem o que fazer. Vamos capturar esse Shuppet e vamos chocar o próximo ovinho de 5, que está já já para chocar. E eu vou falar para vocês. A gente fez um re-estoque ontem, mas eu estou sem Great Balls. Só com 70 polas normais e 33 Ultra Balls. Está difícil o negócio. Chegou a hora do segundo ovinho de 2. Caraca, está chocando um monte. Está estourando um monte de Pokémon aqui. A galera não vem nenhum do evento. E muito menos um Pokémon bom. Vamos ver pelo menos se o IV dele é bom, vai. Maravilha. PS. Defesa. Já pensou? E de bom não temos mais nada, galera. Pois é. Mas já estamos chocando os ovinhos de 10. Olha só. 2.3 de 6.7. Vamos chocar esse ovinho de 2 também, né? Porque esse aqui vai chocar antes que os outros. E vamos continuando na caça dos Shines. Olha só, galera. Demorou muito tempo. Mas vai chocar o ovinho. Horror. Um ovinho não. Vários. Vamos ver o que vai vir de bom, hein? Será que a gente vai conseguir agora? Sempre bom. Começamos bem. Se não me engano são 6. Vamos ver. Vamos ver. Espero que também o número de 2 esteja boa. Vamos ver. Segundo ovinhos. Ah, adoro o ovinho. Tá bom, tá bom. Só falta a gente depois ver o IV. Terceiro ovo. Ei, e eu? Como assim? Eu também quero chocar. Ah, obviamente. Pórigo. Aumentou bastante a taxa de... De aparecimento de pórigo, né? Exatamente. Minha vez. Qual que você quer? Eu queria um Sebloi Shine. Só? Só. Tranquilo, de boa. Pórigo. Meu Deus doido de pórigo. Caraca, meu. Meu pórigo Z aí tá vindo com fervor. Mais um. Eu acho que esse aqui é o quinto. Hidratinho pra mostrar quem manda. Tá variável. Tá variado. E o último... Não existe, porque já foi. Ah, troca. Foi trollada. Foi trollada. Vamos mostrar uma lordinha, que eu fiquei curioso pra saber o IV desse Cláudio. Será que ele é 100%? Vamos ver. Hum, é até o 80%. Não é o quê? Infelizmente, galera, não demos sorte ainda. Mas ainda tem chão. De repente... Tem mais ovinhos. Galera, é o seguinte. Agora estamos em outra cidade. Muito longe de Sampa. Estamos em Santos do Rio Preto, mas calma. A gente vai ficar aqui só por algumas horinhas. Vamos fazer uma viagem lá pro sul do Brasil. Pois é. A gente vai ver se pelo menos no caminho, ainda nas últimas horinhas, A gente consegue encontrar um Shine, porque, infelizmente, não conseguimos. E Shuppet, vimos 485 Shuppets e nada de Shine. Já do nosso amigo Duskull, 702. E pra finalizar, o Seblay, 166. Pois é. A sorte não bateu pro nosso lado. Mas a gente não vai desistir até o final do evento. Bom, galera. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se puder deixar um tapa no like, eu agradeço. Não se esqueça de clicar aqui, lendo esses dois vídeos aqui, Pra assistir mais o canal. E, claro, se inscrevendo. Só clicar nesse botãozinho aqui em cima. Seja muito bem-vindo. Beleza, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E aí Fui!